Cerca de 500 aposentados participaram da passeata em Rio Claro. Representantes de várias cidades da região, como Araras, Jundiaí e Votorantim, estavam presentes. Essa iniciativa visa principalmente fortalecer o nosso movimento, porque o aposentado, o pensionista, o idoso, hoje, a única força que tem de luta é a união. Entre os principais motivos dessa manifestação, a busca pela recuperação dos salários e o reajuste para 2012. A principal bandeira nossa hoje também é a recuperação das percas salarial nossas, que hoje o aposentado ultrapassa 74% de perca. Agora, dia 5, nós temos uma reunião com o ministro da Previdência em Brasília, onde a gente está discutindo o aumento dos aposentados para 2012. Walter, com 71 anos, aposentado desde 1984, começou recebendo oito salários mínimos e meio e hoje vive com apenas quatro salários. De fato, está difícil se manter a gente com a família, porque as coisas sempre elevam, o custo devido, o salário mínimo aumenta e agora esses governantes que nós temos aí, infelizmente, estão ajudando do aposentado. Dona Ruth precisa fazer consertos em roupas para ajudar no orçamento. Nós não temos plano de saúde, nós não temos mordomia de lado nenhum. E as contas para pagar, com quem paga? Então, eu entro no meio dos aposentados, cada vez que eles têm essas passeatas, eu vou, participo mesmo, sabe, é com prazer que a gente vai e está tentando arrecadar mais gente para vir.